Bora A gente tá aqui que o trânsito tá muito intenso, galera Aí não dá pra fazer story, não Mas a gente dá um jeito Aí que derruba aí o meu Minha joinha ali, deixa eu pegar lá A joinha caiu do bolso, galera Olha Vê como é que tá Ainda tá acendendo Bora Tá no bolso traseiro Não quer mais não Já tem que ouvir, não? Não, já ouviu Já perdi Essa joinha que eu fiz um upgrade Deixei ele com uma potência mais elevada